Eu acho que é um projeto que estuda sobre as árvores. Olá, eu sou a Alessandra da Escola São Sebastião de Portel e estou aqui com a minha colega Samila da Escola São Sebastião de Melgácio e a gente está com o Professor Lola e a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas ao Projeto E-Seca-Flor. Por que foi dado o nome do Projeto E-Seca-Flor? Bom dia. O Projeto E-Seca-Flor significa estudo da seca da floresta, ou seja, a gente tenta entender o que poderia acontecer com floresta na falta de água, ou seja, na redução dos fluxos conforme os modelos climáticos preveem para os próximos 50, 100 anos. E quem criou o projeto? A ideia básica foi minha e de uns colegas da Universidade de Edimburgo, lá na Inglaterra. Já existia um outro projeto parecido lá na Flona Tapajós, que era desenvolvido pela NASA, e nós conversamos com o coordenador lá e resolvemos replicar esse experimento aqui em Caspaná. Porque aqui o tipo de solo é diferente, a vegetação é um pouco diferente. Então quanto mais pontos de amostragem você tiver, mais representativo torna-se o estudo. E qual a importância do projeto? A importância do projeto é que nós estamos fazendo uma previsão do que poderá acontecer com a Amazônia, se for caracterizado os cenários de mudanças climáticas globais. A gente faz, na verdade, um experimento que simula o que pode acontecer com a Amazônia se as precipitações diminuírem e as temperaturas aumentarem. Na redução das chuvas, se acontecer a redução das chuvas conforme preveem os modelos climáticos, a floresta vai reagir de uma maneira específica. Isso é justamente o que a gente quer entender. Como a floresta vai reagir nesse cenário de mudanças climáticas globais. Qual a emoção de o senhor ter feito um trabalho tão bom como o projeto do Acessa Fluminense? É muito gratificante porque você vê que o seu trabalho não foi em vão. Se você for analisar, nós já publicamos inúmeros trabalhos científicos, já foi gerado tese de doutorado, dissertação de mestrado. Então, fazendo uma análise geral, o retorno foi muito gratificante. Apesar do esforço ser muito grande, mas o retorno compensa todo esse investimento. Investimento financeiro e investimento de tempo, principalmente. Que visão você tem diante de tudo isso que você criou? A visão é que nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que cuidar com mais carinho da Amazônia. porque se você continuar agindo como está agindo agora, no futuro muito próximo a gente pode correr o risco de ter uma alteração drástica nesse ecossistema que é fundamental para a vida do planeta. Eu vejo com bastante preocupação. Se nós não fizermos algo rápido, urgente, os nossos dias realmente estão contados. E como você não se sente em estar repassando o seu conhecimento e a importância do projeto para adolescentes, como a gente e outras pessoas adultas? Olha, essa é uma experiência única. É a primeira vez em 35 anos de magistério que eu discuto com pessoas da faixa etária de vocês. E por que a gente decidiu fazer isso? Porque vocês são o futuro. É uma responsabilidade muito grande a minha e tentar sensibilizá-los que vocês serão os disseminadores dessas ideias. é imédico da experiência. E aí galera, estou subindo na torre aqui. Pra ver lá de cima. Como é que vai ser? Espero me surpreender a cada segundo, a cada minuto nessa floresta do Cachuanão. Vem comigo. Primeira vez que eu venho aqui. E, graças a Deus, eu já estou tendo a oportunidade de subir aqui na torre. Já tinha visto muito falado dessa torre, mas nunca tinha visto. Então, como você pode perceber, a paisagem. Ele é somente de 54 metros de altura. Ali é o topo, galera. Estou muito perto. Eu acho que dá uns 5 minutos para chegar no topo dela, subindo. A gente vai rodando. Como você pode ver na minha filmagem. aqui. E, para o próximo. Olha a paisagem, galera. Aqui estou alto. Muito lindo. Olha a gente. Essa lindeza. Ainda tem mais ainda para subir. Como você pode ver, estou quase no fim da... Eu estou no fim da... da torre. É despintado, tá ligado? Tem uns colegas que já estão aqui em cima. Aqui estão as placas solares. Aqui o professor. E é muito irado. Está funcionando aqui o equipamento. Aqui está. Vou mostrar aí essa torre. Aqui está na direção de velocidade. O futuro da Amazônia depende unicamente de nós. Então, nós que vamos fazer o futuro. É como aprender a preservar a natureza. Tem como a gente fazer várias coisas sem agredir. E, também, o projeto Secaflor é muito importante. Porque as pessoas estudam as árvores. Não a carece ela cortar, para tirar, fazer derruba para estudar. Elas estudam as árvores naturalmente, do jeito que ela é, viva. Pode estudar da raiz até as folhas. Sem agredir a natureza. E, para mim, isso daqui foi uma... Uma experiência nova. Que eu vou levar daqui para o resto da minha vida. E ter novos conhecimentos. E, também, estudar. Daqui um dia, eu posso estar fazendo esse mesmo trabalho que o professor Lola fez. Um beijo. 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 Obrigado.